Olá! Felipe Neto Joga! Voltou! Seu quadro favorito do canal na atualidade. Olha aí, edição! Bota a dancinha pra eles! Eu sei que vocês se amarram aqui na edição desse quadro. Hoje, jogando o jogo mais popular. Essa mania que a gente tem de jogar os jogos mais populares, né? Do mundo, que tão sendo baixados bastante. E hoje é um tal de... Flip-tank! Que... Bruno, por que que você tá me dando teu celular sem capinha? Tu tem noção do perigo que você tá correndo? É porque fica mais bonitinho quando tá sem capinha. Bruno, era só você ter colocado uma capinha aqui, bota. É sua conta e risco, tá? Vou colocar teu. Não, 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 não. Aí, cara, por favor, cara. Não, tá tranquilão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos playar? Não, só se você estiver inscrito no canal. Vambora. Vou fazer a dancinha da inscrição agora, ó. Se inscreveu? Clicou no inscre... Confere se o YouTube não tirou a sua inscrição. Isso é muito importante. O YouTube tira a inscrição das pessoas sozinha, tá? E depois, traga o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Mostra esse vídeo pra pessoa. Fale pra ela se inscrever. Fale que a vida dela depende disso. Felicidade dela. E aí, traga um novo inscrito pro canal. Rumo aos 40 milhões. Vamos lá. Edição, queria muito dizer que o Felipe te ama muito. Por quê? Porque você fica usando os negócios de recursos de edição, cara. Ué, mas assim que é legal, cara. Pô. Olha só, fogo. Agora um Blastoise. Irado. Vamos lá. Flip Dunk, level 1. Play. O que que eu tenho que fazer? Tap to jump. Pulei. Ué, acabou? Entendi. Tu errou. Não, deu. Level complete, peraí. Ah, entendi. Eu posso dar um mortal? Ah, peraí então, vamo lá. Vamo lá. O nome dela é Rubéola. Vai lá, Rubéola. Vai. Vai, dá um mortal e... Catabooou! Mano, eu já peguei já. Já peguei. Perfect! One play. Vamo pro próximo, vamo lá. Play. Vamo lá, dois, 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 dois. Não tente fazer isso em casa. Nada de ficar tentando dar mortal e levar a bola pra sexta. Como é que é? Enterrar. Entendeu? Não dê um mortal e enterre a bola no basquete. Se você conseguir, se inscreve na NBA, porque com certeza eles vão querer te contratar. Eita, olha aí esse, Bruno! Caraca, mano. O que que faria isso, mano? Suicídio? Mas ela... e a Rubéola, né? Foi erradicada. A Rubéola não foi erradicada, Bruno. Não foi? Não, Bruno. O que que foi erradicado? Muitas doenças, mas a Rubéola continua e as pessoas não tomam vacina, ela continua. Tipo qual? Bruno! É fácil! Assim é fácil. Dá licença. Vai. Um, dois, três... Ai que eu dei com a cara no muro! Ai! Nossa Senhora que a Rubéola abriu uma... Penda no meio da testa. Vamo de novo, vai. Um, dois, três... E... Ô, Rubéola, aí você não tá me ajudando. Não tá me ajudando. Você não tá me ajudando. Por que que você tá dando com a cara no aro? Um, dois... Um, dois... Três... Consegui. Ok, e agora? Agora? Agora... Agora o trampolim. Trampolim. Ih, que isso? Ô Rubéola, tu tá esquisito, hein? Que isso? A Rubéola mergulhou de cara no concreto! Vamo lá. Vai. Portal. Tal... Ô Rubéola, pega a bola, Rubéola! Ô Rubéola, pega a bola, Rubéola! Ela deixa a bola pra trás! Vambora, bora, Rubéola! Vai, 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 vai! Ó, peguei. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou! Ô, uns morreros! Me respeita a minha, minha história! Passei três anos na Escócia, aprendendo a jogar basquete e dar enterrada com o mortal. Vamo lá, vai. Mortal. Ah não, tinha que ter dado mais no mortal. Tá tudo bem, não tem problema. Agora você vai! Que isso? Ela ficou empedurada, amigo! Éra quatro mortais, eu morro. Quatro mortais, então peraí, vamo de novo. Vai, vai. Um. Dois. Um. Dois. Ui. Ih, que ela quebrou as duas pernas. Mas quem precisa de joelho em 2019? Você faz tudo sentado, mano. Caraca, que pesado isso, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Vambora. Vamo lá, Rubéola. Vamo lá, Rubéola. Cola agora comigo, Rubéola. Isso. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pera aí, Bruno. Pronto! Go! Cês querem que eu faça Minecraft? Vou deixar aqui a pergunta. Vou fazer uma enquete aí pra vocês na aba Comunidade. Saber se cês querem que eu jogue Minecraft. Deixa aqui nos comentários. Vamo lá, Bruno. Mais um, hein. Vai. Level 6. Vai. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Ei, 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 ei. Eu dei seis flips. Tinha que ter quatro checks aqui, tá? Isso é o quanto que eu sou campeão. Isso aqui eu sou o Lebron James. Conhece o Lebron James? Tá rindo de quê, cara? Ele é o jogador, o melhor jogador que tem depois do Michael Jordan. Lebron James. Tem um outro também, que é aquele Scott Pilpin. Como é que é o nome dele? Scott Pilpin. Esse aí... Tem um outro, tem um outro. Quem? Shaquille O'Neal. Ah, moleque. Esse é sinistro. Mas ele não conseguia dar muito mortal, não, por causa do peso. Ah. Entendeu? Ele dava e caia pra frente. Vai. Vai, Rubéola, vamo lá. Vamo lá. Dois. Dois aqui. Isso. E agora vai dar três. Ó, 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 ó. Peraí, Rubéola. Você caiu na posição da flor de lótus do ioga. Por quê? Por que que você tá fazendo ioga no asfalto? O asfalto não é lugar pra fazer ioga. Você quer fazer ioga, você vai pra um clube de ioga, você não vai no meio da rua. Caiu de cócci no chão, hein. Caiu, acontece. Às vezes você tem problemas no cócci, isso aí é normal. Vai, vai, Rubéola. Vamo lá. Dois. Ih, já esqueceu a bola. Rubéola, é bola. Tem que ir com a cesta na sua cabeça, burra. Um, dois. Um, dois. Eu tô esquecendo que eu tenho que fazer a cesta, né. Eu tô só simplesmente fazendo ela cair que nem um pedaço de cocô no chão. Isso aí é um problema, porque ela não consegue jogar. Peraí. Um, dois. É, não dá. Não dá pra fazer três. Eu tô ficando fazendo dois mesmo e dez. Vamo lá. Por que que você quer fazer três? Porque eu sou garancioso! Mas não precisa! Pronto, pronto. Já ficou pendurado, ó lá. Pronto. Tá bom, era só quatro mesmo, então tá tranquilo. O que importa é que eu já subi de nível. Tô no oito agora. Vambora. Ela não faz outra coisa além de dar mortal, não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é um mortal. Porque você morre quando tenta. Eita, caraca! E tá namorando poste, cê viu? Foi uma cena romântica. Bota em câmera lenta, ó lá. Let it go, let it go. Eu amo esse poste vermelho. Eu achei bonito. É? O engraçado é que ela monta o bagulho de basquete no meio da rua. E os carros te respeitam. Nenhum carro passa. É incrível. Quando eu tava crescendo lá no Engenho Novo... A gente jogava bola na rua também, né, de paralelepípedo. Era um monte de criança jogando bola na rua, só que era um lugar muito violento. E todo dia passava um carro roubado. A gente sempre chamava de carro roubado. Que era o quê? Era um carro que passava cento e cento por hora. E a gente tinha que desviar dele. Era, era tipo, parte do jogo. Era tipo, jogar bola, fazer gol e desviar do carro roubado. Quem era acertado morria. É, graças a Deus, ninguém foi acertado. A gente ficou sagaz. A gente desviava dois carros, que era uma maravilha. Não foi, ninguém foi acertado? Não, não foi, cara. A gente era muito rápido, cara. Tá bom. Vambora, vambora, vambora. Vai, rubéola. Um, dois, e... Toma-lhe! Toma-lhe! Tô só fazendo perfect. Cês tão vendo que eu sou muito bom, né? Essas fases tão fáceis, né, cara? Tão fáceis, tão fáceis sim. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. E agora? Play! Pronto, tá muito fácil, Bruno. Tá muito fácil. Eu esperava... Era ficar pra ver mais difícil. Eu esperava um jogo mais difícil, mas o que a gente tá vendo aqui é uma mulher voando. Aêêêê, gol! Boa, quebrou a coluna! Acontece, gente. Pra ganhar view no YouTube, às vezes a gente se machuca, mano. Eita, filha! Mas custa levar a bola com você, ô, criança? Que que cê acha de eu pular, mas em cima de... Pronto! Eu não ouvi direito! Pronto! Do almofadão. Não, Bruno, não vai pular em lugar nenhum, não. Peraê, peraê. Êêêêê, meu Deus. Ela foi de barriga no negócio. Vambora, vambora com a Bela, pô. Vambora que você é... isso, isso, isso. Você vê que o que ela tá fazendo é muito seguro, né? É muito seguro isso que ela tá fazendo. Pular de um prédio em cima de uma pequena cama elástica pra conseguir fazer cesta em cima de outro prédio. É um bom ensinamento pros jovens. Mas eu acho que isso daí na vida real não é possível, não. Tu acha? Uhum. É, talvez. Acho que é só jogo mesmo, né? Será que tem alguma cama elástica que me aguenta? Não. Eu me pesei hoje. E aí? Eu mais pesado do que quando eu comecei a emagrecer. Boa, moleque. Peraí, peraí, que agora foi, agora foi, agora foi. Ah não, Rubeula! Pô, Rubeula! Yeah! Ela é burra, ela não segue o que todo mundo vai fazer. Ó, já tá ficando um pouco mais difícil, hein, Bruno. Eu tô achando que você tá ficando pior mesmo. Ah, agora sim a Rubeula mandou muito. Agora sim. Pronto, seis. Vamos pro próximo. Você vê que ali tem... olha lá, tem uma propaganda ali, ó. Just Dunk It. Ah, entendi. Ó, tem um carro da polícia, passando a polícia não faz nada, tá vendo? A polícia é conivente com esse tipo de coisa, entendeu? É aí que você sabe que a polícia tá errada isso aqui, ela tinha que prender essa mulher. A Rubeula claramente tem problemas. Ó lá, ela botou umas anilhas de peso de academia, mano. Eita! Isso, agora vai lá, pronto! Gol! Gol! Meu Deus do céu! Ah, mas ela também é meio burrinha às vezes, né? Deixou a bola cair. Vai, vai, Rubeula, vai, Rubeula, vai, Rubeula! Isso, Rubeula, vambora, 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 vambora! Não! 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 Peço perdão pelo vacio e pelo seu tímpano estourado também. Vai, Rubeula, isso, Rubeula, isso, Rubeula, isso, Rubeula! Não, a bola, Rubeula, pega a puta da bola! Eu acho que você se exaltou. Ela é burra! Enxangue ela assim. Ui! Vambora, vambora, agora vai. Agora vai. Ui, 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 ui! Playstation! Ih, agora tem rampinha, hein! Vambora! Rampinha. Que que ela tem que fazer nessa rampinha, mano? Ih, caraca! Que isso, mano! A Rubeula tá muito louca, é muita droga! Isso aqui é muita droga. Mu... Ih, eu não consegui quatro flips, cara, vamo de novo. Como é que tu vai conseguir quatro flips aí? Eu acho que aqui tinha que ter feito dois, ó. Ó. Vai, Rubeula! Eita, que ela deu um beijo no pé do poste agora. Bota no replay a Rubeula em seu momento romântico beijando o pé do poste. Ela achou que era Jesus. Hum... Você beijar os pés e... Põe! Um, dois, ok. Ih! Você vê que o jogo tem gráficos excelentes. Ó, ó. Isso, Rubeula, tá deitada agora, tá descansando um pouquinho. Ela tava muito cansada. Então, realmente era daquele jeito mesmo, ela tem que cair de cabeça. Vai, Rubeula, vai, Rubeula. Vai, 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 vai! Ah! Vai, 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 Rubeula! Ah! Meu Deus, que isso, Rubel, acalma! Filha! Mas por que que você foi com essa violência toda em direção ao chão? Ai, o quê? Uaaaaaah! Eu não quero ver alguém fazer isso com o... Ela fez a cesta consigo própria. Isso é determinação, comprometimento, entendeu? Não é só você chegar e, tipo, pegar a bola e jogar na cesta. Quero ver você entrar junto com a bola. Porque isso aí é a revolução do proletariado. Vai! Bora, 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 Rubel, bora, Rubel! Vai, 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 vai! Que isso, bora no estaco, no estacionamento! Vai, Rubel! Rubéola, você burra... Rubéola... Rubéola... Demora... Pra conseguir chegar aqui, Rubéola... Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vaaaaaii. Vai, Rubéola. Vambora, o mergulho, o mergulho da águia. Vai, vai, vai. Show do bilhão. Não é baú da casa própria, não é? Como é que é aquela música do peão do baú? Peão, da casa própria. Como é que é a música? Canta aí. Caraca, mano, o que eu fiz agora foi muito lindo, moleque. Tu me inspirou e eu fiz uma coisa linda aqui. Caraca, mano, eu vou cantar isso todo dia pra você. Linda. Quer ver? Vamos de novo, ó. Vai, Bruno. Vai, 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 vai. Vai, moleque, vai que tá vindo. Vai que tá vindo. Vai que tá vindo, moleque. Vai caminhando Caminhando, moleque A culpa é sua Foi você que cagou tudo Eu errei a música O que importa é que a gente se divertiu Gostei do jogo, vou jogar mais em casa Jogue você também e deixa aí nos comentários o que você achou Qual foi o ponto que você chegou, qual foi o level que você chegou Eu cheguei no 17, quero ver qual level você chega Se inscreve no canal, deixa o like Vai ver esse outro vídeo aqui, vai lá Gosta do Felipe Neto? Joga? Quer que eu faça mais? Então se inscreve e vê se o outro Felipe Neto joga aqui Que é bem divertido também Quero ver você se inscrever e converter teus amigos em tudo Tá bom? Beijo! Tchau!